Realmente, eu sofro como qualquer ser humano. Se me chamar de feia, eu vou sair daqui pensando que eu sou feia. Mas vai dar três minutos e Jesus vai me lembrar sobre quem eu sou. Então, a gente tem um momento, tem um momento que eu falo assim, cara, será que eu sou isso? Teve uma onda, tipo, esse ano foi o ano que as pessoas tiraram pra cair em cima de mim. Eu acho que a mídia me achou. Eles estavam procurando a Isadora. Falaram assim, eu vou achar a Isadora. Vou achar e vou atacar. Agora eu vou falar. E aí Deus, assim, no meio do caos, no meio de tudo que aconteceu comigo esse ano, Deus tá aqui. Não mudou o pensamento dele sobre mim. Tá me dando oportunidades que eu nunca tive antes. Tá me honrando como ele nunca me honrou. E eu tô vivendo o melhor dessa terra, mesmo quando todo mundo achou que eu ia estar vivendo o pior momento da minha vida. Aí, Isadora, como é que você vive isso? Isadora, como é que você consegue ser feliz? Velho, eu não sou feliz por uma consequência. Eu sou feliz por um ato que já houve antes de eu nascer. Amém. Por uma remissão que veio antes da Isadora ser qualquer coisa. Isadora já nasceu feliz. Isadora já nasceu na graça. Então eu estar contente não significa se eu sou feliz ou não. A queda vem pra todo mundo, não vem? Vem. Você não passou por momentos que você falou assim, meu Deus, eu detesto essa vida. E o Espírito Santo vem, é claro que você detesta, você não é daqui. Exato, é. O que a gente quer com isso? Então, eu lido assim, sabe? Eu lido, às vezes eu entro no Twitter. Nossa, o Twitter pra mim, eu acho que é a reunião do capeta. Ele deve reunir todo mundo lá. Vamos agora planejar. Agora vamos atacar todo mundo. E aí, eu tenho, graças a Deus, obrigado Jesus, amigos excelentes. Eu entro no grupo e eu mando. Eu falo assim, o que disso é verdade e o que disso é mentira? Aí eles mandam. Tipo assim, se alguma coisa for verdade e eu precisar mudar, tipo assim, tem a minha amiga aqui, a Jussara, direto ela fala assim pra mim, você desce do salto, que você não é isso aí não. Muito bom. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu não quero chegar num lugar que eu não pertenço. Muito bom, Isa. Tem um cara que fala assim, o Abjel, ele fala assim, é muito louco como os homens se fazem de rei quando o rei se fez de plebeu. É. E eu não quero isso, eu não quero me fazer de rei. Sendo que o meu rei se fez de plebeu. Se fez pecado, se fez maldição no meu lugar. Então que no mínimo eu me faça isso pelo próximo, sabe? Então a gente volta naquele nicho. Ter amigos é ter tudo. É você, tipo assim, sabe com quem você vai andar? Jesus selecionou pessoas. Não tenha medo de selecionar pessoas. Amém. Isa, é muito bom tudo que você tá falando. A gente volta também na Eu vou nos dar até a próxima. Obrigado.